Lopers e geladinho Então vê se você entende a verdade Parece, mas não é rivalidade Sei que apesar de tudo nós somos amigos Lopers e geladinho Então vê se você entende a verdade Parece, mas não é rivalidade Sei que apesar de tudo nós somos amigos Lopers e geladinho A minha casa é mais bonita Geladinha eu acho que não Nunca que cê faz uma igual a mim A minha tem água e lava de vulcão Para com isso eu vou te congelar Para com isso eu vou te derreter Lopers depois não adianta chorar Do que tá falando você vai perder Calma pessoal não é briga de verdade Assim que é a nossa amizade Geladinho nunca vamos nos separar Só quero saber Onde hoje vamos brincar Realmente geladinho Você é um brincalhão A nossa regra é brincar E nunca leva para o coração Cê fala isso Mas ontem ficou bravo Quando eu te trolei E cê ficou congelado Sim Talvez tenha ficado Mas quem vai ficar Agora é você Mas por que Eu não entendi Porque com o meu poder de lava Agora eu vou te derreter Então vê se você entende A verdade Parece mas não é rivalidade Sei que apesar de tudo Nós somos amigos Só pers e geladinho Então vê se você entende a verdade Parece mas não é rivalidade Sei que apesar de tudo Nós somos amigos Só pers e geladinho Eu tenho um pet muito lindo E você não Veja só isso aqui Tá tudo bem Eu não posso ter Mas geladinho Eu tenho que ir Eu tenho uma casa na minha Montanha de gelo Onde o Lopers roubou meu terreno E eu nem deixei Mas tudo bem Eu me vinguei Eu fui até a montanha E a casa eu congelei Se vingou de mim Eu perdoo Dá tudo bem Até porque Fui eu quem comecei Venha geladinho Vamos nos aventurar Até porque Nós somos amigos E temos que Mineira Quem vê assim Não entende Não acredita Que somos amigos Pra valer Mesmo que a gente Até se irrita A gente brinca Amigos Pra sempre Nós vamos ser Então vê se você entende a verdade Parece mas não é rivalidade É Sei que apesar de tudo Nós somos amigos Flopers E geladinho Então vê se você entende a verdade Parece mas não é rivalidade É Sei que apesar de tudo Nós somos amigos Flopers E geladinho Tchau 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 Tchau